E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E como você está vendo aí, eu acabei de fazer a configuração de tonagem desse Audi RS6 2015 Avanti. Um carro muito bom, tem uma manobra muito legal, acredito que o pessoal, principalmente quem está começando aí, vai gostar muito desse carro. E tem uma coisa que é muito interessante nele, é que esse carro aqui, colocando o body kit nele, ele consegue ganhar manobra. É uma coisa rara aqui no Forza Horizon. E outra coisa, o aerofólio original dele é muito melhor do que o do Forza. Vamos combinar que os aerofólios do Forza são horríveis, principalmente para carros Reds. A configuração desse carro aqui, eu fiz focado em redução de peso. E na questão de manobra, é um carro que tem uma manobra muito boa. Ele tem uma força gelateral, assim, absurda. Como você está vendo aí, a gente vai começar em uma corrida de velocidade, tá? Eu prefiro uma corrida de velocidade que tenha bastante curvas. Só que essa pista aqui não tem. Tem alguns carros aqui que são muito bons de reta, então a gente tem que aproveitar o que esse carro aqui tem de melhor, tá? Ele tem um motor V10. Acredito que ele já vem original com o biturbo. O turbo aqui no Forza Horizon 4 não é tão bom igual o Forza Horizon 3, porque aqui tem bastante curvas. Como você está vendo aí, é um carro que, assim, todo mundo me passou, né? Quando chegou na curva, eu ultrapassei todo mundo. Porque, assim, é uma questão de... Olha só, aqui eu errei. Essa curva ali, para quem usa estressamento de simulação, já sabe como é que é, né? Eu sempre sofro ali naquele lugar. Mas dá para a gente recuperar ainda, porque tem bastante curvas aqui. Então, esse carro aqui, como você viu, olha só, nas curvas, ele consegue buscar a galera. Então, o carro aqui tem uma manobra muito boa. Eu vou testar outras opções. Eu cheguei até a andar com o motor original dele. Não gostei do motor original dele. Eu fiquei sentindo aquela sensação de um carro pesado, sabe? Então, ele tem a opção do V10. Mas, eu acredito, eu não tenho certeza, porque eu fiz um monte de carro que eu quero trazer durante a semana. Então, é importante, já deixa aquele like aí. Manda um salve para mim nos comentários, para a gente chegar logo na meta legal desse vídeo, para me trazer mais carros para você. Então, como eu testo vários carros, então é difícil gravar. Mas, esse aqui, o som dele é o V10. Está com aquele V10, assim, de Huracan. Acredito que é dela mesmo, que eles compartilham peças. É um carro muito bom, questão de manobra. É um carro bem seguro. Quero testar depois outras opções. Porque, depois que eu terminei esse carro, fui dar uma olhada lá na configuração de tonagem. Eu vi que ele tem uma força gelateral, assim, que chega a se brincar. Está junto com aquele Alfa Romeo 8C, que tem uma força gelateral muito boa. Depois, eu quero fazer um Alfa Romeo 4C também, que a última semana tinha um cara andando com um. E o carro estava arrebentando. Estava ganhando todas as corridas. É um carro muito bom. Sem dúvida, a gente tem que dar uma moral para esse Alfa Romeo 4C. Durante a próxima semana, eu vou trazer esse carro. Corrida online número 2. Agora, a gente vai de Lamborghini Aventador 2016. Um carro que a galera estava agradecendo no Twitter, tá? Eu gostei muito do pessoal que compartilhou o vídeo. Me marcou lá agradecendo sobre a configuração de tonagem. Eu prefiro, gosto muito, gosto muito dessa rede social, que é o Twitter. Que a gente tem uma interatividade, uma ligação muito melhor do que o Facebook. Eu acho o Facebook muito oculto em questão de interatividade com o pessoal. Outra coisa, todas as configurações de tonagem estão compartilhadas. Caso você consiga, principalmente a galera que está começando no Forza Horizon, consiga colocar minha gamertag corretamente. Outra coisa, se caso você está colocando minha gamertag e não está conseguindo, é só você me adicionar também, tá? O Xbox, como ele tem um limite de pessoas que eu posso adicionar e eu não sabia, eu já passei de 1.100 pessoas que eu adicionei. Eu acredito que não tem como adicionar mais. Depois eu vou procurar as contas antigas. Sabe aquelas contas que o pessoal não te adiciona, mas não joga? Então, eu vou, quando ficar mais fácil, né, deletar um monte de contas, eu vou deletar e adicionar o pessoal aí que está me adicionando agora. Mas, assim, eu, o pessoal fala muito. Muka, eu não estou te vendo online. Assim, eu não estou ficando online porque, no momento, eu ainda estou na Bahia, tá? Está uma correria danada aqui. E, assim, eu só gosto de ficar online quando eu estou fazendo live. Aí o pessoal me vê online, a Mixer notifica, né, a galera. Aí a galera vai e me segue pra gente correr no modo online. Lembrando, eu vou deixar o link da Mixer fixado nos comentários aí pro pessoal que queira acompanhar as lives na Mixer também, tá? E é uma forma que o pessoal me ajuda também. Quem me segue lá na Mixer acaba me ajudando pra me virar parceiro logo da Mixer, pra virar uma plataforma leve, uma plataforma focada em questão de lives. Não pretendo fazer lives no YouTube pra me manter essa série de vídeos de corridas no modo online. Pra me fazer lives no YouTube e continuar com essa série aqui, eu teria que arrumar o meu PC. Por enquanto, eu não tenho previsão pra arrumar esse PC. Então, só depois que eu conseguir arrumar ele que eu vou conseguir fazer lives no YouTube e continuar com a nossa série. Outra coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal Forza Challenger Cup, tá? É uma porta de entrada mais fácil pra quem quer participar de campeonatos do Forza Motorsport ou quer entrar em alguma equipe também. Se você gosta de acompanhar transmissões do Forza Motorsport também, esse canal Forza Challenger Cup é muito bom porque lá você pode concorrer a prêmios. Link na descrição. Corrida número 3 Corrida número 3, agora a gente vai de circuito, condições de pista molhada, Porsche 911 2019. O pessoal pergunta muito desse carro aqui, acho que é porque ele é um carro de DLC, tá? E esse carro, ele não está, eu acho que ele não fica na loja. Só se você baixar a expansão ou só comprar esse carro aqui, tem como comprar a unidade também. É um carro que compensa muito, tá? Um carro bastante competitivo no modo online, configuração de tonagem compartilhada, mais leve possível, com mais aderência, uma velocidade muito boa. É um carro que, assim, ele ganha de Paganizonda. É um carro que briga feio com o Ford GT, um carro que tem uma final, uma velocidade final. Na Colossus, esse carro aqui consegue bater os 340 fácil. Não, Colossus, ele passa. 340, ele em corrida de velocidade aqui, ele consegue bater muito fácil. Um carro que tem uma velocidade final muito, muito boa, compensa muito comprar esse carro. Um dos inscritos perguntou se tem como só fazer o aprimoramento no carro, colocar as peças e ir pro modo online. Não, cara, não tem como. Você vai ter que fazer a configuração de tonagem. Uma coisa que eu acabei descobrindo essa semana. Assim, eu já sabia que a questão da cambagem, acertar a cambagem já te dá uma vantagem, mas eu não sabia que te dava tanto assim. Eu tava fazendo aquele Audi RS6, a configuração dele de tonagem naquele circuito que a gente gosta, o da Orla. Eu tava mexendo ali na questão da cambagem dele, aquele equilíbrio tal, pra gente achar os 3 lados do pneu o mais próximo possível à temperatura. Com a diferença ali de 1 grau, tá bom. 1 grau de diferença no Horizon já tá bom. Acho que em todos os jogos de simulação que tem essa configuração, um grau de diferença dos 3 lados ali tá ótimo. Então, só eu ter encontrado um equilíbrio dos 3 lados ali do pneu, cara, eu baixei 500 milésimos na volta. Então é muita coisa. 500 milésimos de diferença em uma volta. Cara, num jogo de corrida ou qualquer competição de corrida, é muita, muita coisa. Então, isso prova que não adianta. Se você quer fazer uma boa configuração do seu carro, você vai ter que fazer uma configuração de tonagem bem feita. Todos os vídeos de configuração de tonagens estão aí no canal. É só você, enquanto você tá fazendo lá o seu carro, vai acompanhando o vídeo. Depois de um tempo que você vai fazendo a sua configuração e acompanhando o vídeo, Eu tenho certeza que você nem vai precisar mais ver o vídeo pra você fazer a sua própria configuração de tonagem. Então é questão de paciência, tá? Senão você vai ficar quebrando a cabeça o tempo inteiro com configuração de tonagem. Vamos sinalizar de McLaren 12C, um carro muito bom. Esse carro aqui foi do evento sazonal, né? Um carro que, provavelmente, se você não tem, acredito que você vai encontrar ele com um preço bacana no leilão do Forza Horizon. O Lucas tá ali com um Ascari, tá? Aquele Ascari dele ali, ele tá na equipe do Johnson, que eu conheço. É um youtuber gringo. Tem vídeo meu lá no canal dele. Esse carro dele, eu acredito que é o do vídeo que ele fez o Ascari com pneu de drag. Acho que não compensa, porque, assim, deve ter uma reta legal, né? Uma aceleração na reta, porque ele tem um pneu de drag. Só que não tem força gelateral nenhuma. Deve ter uma força gelateral de classe A, como você tá vendo aí. Pra mim, não compensa, porque a minha McLaren tá conseguindo acompanhar dele só na reta, né? Que dá uma diferença boa, mas aqui no Forza Horizon, eu sempre digo, é muito diferente. Olha só nas curvas. Consigo acompanhar, sinal que o carro dele não tem força gelateral. Deve ter pneu de drag só presta em reta. É um pneu já focado pra reta. Não tem força gelateral, senão todo mundo usava, né? Até colocaria nesse carro que ia virar um foguete. E pra mim fazer uma configuração dessa forma, ele teria que ter um desempenho, assim, absurdo, né? Pra, assim, não, compensa. Só que em curvas, dá pra ver que não tem jeito. O Forza Horizon 4 é muito diferente do Forza Horizon 3. Lá no Forza Horizon 3, a galera metia V12 na classe S1 biturbo. Por quê? O tempo inteiro você estava em linha reta. Turbo aqui no Forza Horizon, esses carros, assim, que vêm aqui com biturbo, eles apanham muito no Forza Horizon 3, porque aqui tem bastante curva. E aqui em curvas, a gente vai ter que baixar muito a questão do giro do motor, pra você conseguir fazer uma curva perfeita, né? E quando você baixa o giro, aí um carro que tem turbo, né? Pra quem não sabe, um carro que tem um turbo, geralmente ele em baixa rotação, ele tem pouca força, tá? Um turbo, ele precisa estar em alta rotação pra ele te entregar toda a potência do carro. E assim, a gente prefere, então aqui no Forza Horizon, a gente prefere o compressor. Porque ele já te entrega tudo direto no começo, só que tem um probleminha. Aqui nem todos os carros, né? A gente não tem um compressor. O GTR, por exemplo, ele só tem um biturbo, ele só tem opção de turbo, ele não tem compressor. Então ele acaba ficando um pouco de lado e ainda bem que tem a versão PO, né? Que baixou um pouco o peso dele, mas não é aquela coisa toda. Outra coisa, deixa aquele like aí, muito importante, deixa aquele like mais importante ainda. Manda aquele salve pra mim nos comentários, pra gerar engajamento no nosso conteúdo do Forza Horizon. Por enquanto, não cogito fazer lives no YouTube até eu conseguir arrumar o meu PC, tá? Então, lembrando novamente, eu quero fazer lives na Mixer. Vou deixar fixado nos comentários, me dê uma força lá me seguindo na Mixer. Reta final, espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho